Bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um produto do Dia das Mulheres. A gente vai fazer aqui hoje essa caixa explosão. Muito bonita, muito legal, olha, quando abre pode ser com foto, pode colocar foto, frases, o que você quiser. A gente vai mostrar o passo a passo completo e ainda vou deixar para você também a arte gratuita desse modelo de caixa explosiva do Dia das Mulheres. Assim também como outros modelos que tem ali que a gente já fez e está aí na playlist do Dia das Mulheres. Então vem comigo para o passo a passo completo. Enquanto imprime aqui, eu vou te levar lá para o meu computador para você ver a tela da arte, ver como é que é o arquivo e te mostrar as configurações e os detalhes de impressão. Vem comigo. E aqui na arte, eu fiz essa arte no CorelDRAW, mas eu vou deixar ela para você em PDF, porque tem gente que não tem um CorelDRAW. E aqui tem três modelos, eu vou deixar esses três modelos gratuitamente lá no nosso canadinho. canal do Telegram, que é o nosso clube de membro. Eu costumo chamar assim clube de membros, porque são os inscritos mais próximos, que comentam, que assistem e que realmente baixam as artes. Então, essas artes vai para eles lá. Para você que não está no clube de membro, não é para você essa arte, infelizmente. A não ser que você entre, é gratuitamente. Tem um link aí na descrição para você ser membro gratuito e entrar lá no nosso canal do Telegram. Como eu estava dizendo, aqui são três artes, tudo vetorizado, tem fundos diferentes. Vou mostrar as partes aqui da lateral. Essa aqui é a lateral. Aqui no CorelDRAW, você vai poder colocar a foto da pessoa aqui dentro. Se você está usando o CorelDRAW, você traz a foto para cá. Quando a foto estiver aqui, você clica com o botão direito do mouse, segurando o botão direito, certo? Arrasta para cima desse quadrado branco e solta. Quando aparecer essas opções, você escolhe Power Clip. Aí a foto ficou dentro do quadrado branco, certo? Aí você segura o Ctrl e dá um clique. E a foto você vai poder editar aqui dentro, poder aumentar, diminuir, fazer o que você quiser para poder enquadrar melhor a foto. Então pronto, coloquei essa daqui do mesmo jeito na outra página. Seguro com o botão direito do mouse e arrasto para cima do quadrado branco, Power Clip. E edito aqui. O nome dessa função é Power Clip. Se você não sabe, tem uma playlist com o nosso curso de CorelDRAW aí, mostrando tudo sobre o CorelDRAW para você que está iniciando. Se você não tem o CorelDRAW, eu vou deixar essa parte aqui da caixa em PNG com fundo transparente para você só colocar a foto. Aí você pode levar para o Canva, pode até editar no celular se quiser. Vou deixar em PNG também. Tudo isso para você que acompanha aqui o nosso canal. Então outras frases aqui, muito legal. Eu me cuido, eu me amo, eu me aceito, eu sou incrível. Frases de empoderamento feminino, né? Aí aqui a tampa, essa parte aqui é o molde, é o berço. Tanto tem ela para a caneca, esse aqui é o berço para a caneca e esse é o berço para a mini bolo. Eu fiz nessa cor amarelo com rosa aqui e não gostei. Eu já imprimi, vou já mostrar para vocês. Só que eu não gostei, então eu fiz nessa cor rosa aqui também. Aí você escolhe qual é a cor que você quer. Outra aqui também, esse daqui também é o do mini bolo. Eu vou botar rosa aqui também, bem simples como é que eu faço isso. Vou pegar aqui, pronto. Agora a gente tem rosa tanto do mini bolo quanto da caneca. E essa parte aqui é a parte do fundo e a da tampa. Aqui também você pode tirar isso daqui e colocar uma foto aqui se você quiser. Fica muito bonito na hora de colar na tampa. E aqui são os apliques que você vai colar na lateral da caixa. Eu vou te mostrar isso no passo a passo. Então vem comigo que eu vou te mostrar agora a montagem. Mas antes disso, arte gratuita, três tipos de arte. Vou te mostrar o passo a passo. Eu acho que eu mereço o like, não mereço não. Então deixa o like aí nesse vídeo, porque o like ajuda muito o nosso canal a ser mais recomendado pelo YouTube. Se inscreve se você não é inscrito, porque assim vai nos motivar ainda mais a fazer um trabalho, a trazer um trabalho melhor para você. Então vamos lá para o passo a passo agora da montagem da nossa caixa explosão Dia das Mulheres. E eu já estou aqui com todas as folhas impressas. Quantas folhas eu precisei para fazer essa caixa? Eu precisei de oito folhas. Dois, quatro, seis, sete. Tem mais uma que é para fazer o fundo, vocês vão já entender e eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa que a gente tem que fazer é separar as partes. Por exemplo, essas partes aqui, essas três folhas, elas são as laterais da caixa. Então eu vou colocá-las aqui. Essa daqui é a tampa, certo? Laterais, tampa, aqui é o berço para você colocar a caneca ou o mini bolo, que essa caixa pode ser tanto para a caneca quanto para a mini bolo. Aqui é o forro da tampa e do fundo, vocês vão entender já já. E aqui são os apliques, certo? Então, separando tudo isso, a gente vai por partes. A primeira coisa que a gente tem que fazer são as laterais. Se você quiser fazer primeiro a tampa, pode. Primeiro o berço, pode. Não existe uma ordem, mas vamos começar pelas laterais. Essas três folhas, elas são iguais. O que muda são as frases, a arte, mas são todas do mesmo tamanho. Então isso significa que para ganhar tempo eu posso cortar tudo junto. Vou colocar aqui a régua, posiciono na linha de corte e já corto. E aí, essa parte de baixo você também tira. O outro lado também. Essas outras caixinhas que vocês estão vendo aqui, foi dos outros vídeos passados que a gente fez. Se você não assistiu, assista. Como fazer essa caixinha do Dia da Mulher, do TikTok, muito bonita. Essa aqui também, muito legal. Já tem coisa dentro, mas é muito bacana mesmo essa caixinha. E tem o passo a passo aí completo, todos com arte gratuita. Então acessa aí para você fazer mais produtos para o Dia das Mulheres e vender bastante. Já tirei as partes brancas e agora eu vou cortar no meio. No meio, só nessa lateral maior. Pronto, cortamos todos. Essa parte aqui, não precisa tirar o branco, certo? Só se você quiser, mas não precisa não. Depois de fazer isso, depois de cortar todos, a gente vai pegando um a um. Tem uma linha no meio, você dobra. A gente dobra assim no meio. Iguala aqui para ficar bem certinho. Se tiver algum que não esteja igualado, aí você tem que aparar. Feito isso, dobrei. Eu vou passar cola nessa parte aqui, ó. Isso aqui é para a caixa ficar de duas dobras, para ela ficar mais resistente, para ficar um papel mais grosso. Não ficar aquele material mole e feio. Quando a gente faz assim de duas dobras, aí a caixinha fica mais firme, fica mais bonito. Feito isso, ó. Colamos. Aí agora, a gente corta essas pontinhas aqui. Duas. Aí você dobra para um lado e dobra para o outro. Porque ela tem que ficar flexível assim, para quando for abrir a caixa, dar aquele efeito de explosão. Isso que a gente fez aqui, vamos fazer nos seis pedaços. Eu já fiz nesse, não vou mostrar os outros para o vídeo não ficar tão grande. Mas você faz em todos eles. Pronto, já terminei de cortar aqui os seis pedaços. São seis laterais. Frases muito bonitas, viu gente? Esse arquivo vai estar gratuito aí para vocês na descrição. Uma caixa, se você quiser mais modelos, aí eu vou deixar para os nossos membros lá no canal do Telegram. Aquele membro, aquele canal que é gratuito para você entrar lá no Telegram. É só entrar e usufruir dos benefícios. Então, vai lá para você receber mais artes como essa daqui. Então, eu vou deixar aqui as laterais. Agora, vamos passar para a próxima parte. Eu vou fazer a tampa logo. Vou fazer logo a tampa. E a tampa é bem simples, gente. Você só vai cortar todo esse branco aqui, ó. Tira todo do jeito que está aqui. E eu já vou te mostrar logo cortado para a gente não deixar esse vídeo muito grande. Cortei aqui, ó. Já cortamos todos os lados. Aí agora, nessas pontinhas onde a gente cortou, é só você ir dobrando, ó. Não botei linha aqui para não ficar feia a arte. Mas pelo corte, a gente sabe aonde vai dobrar. Por isso que é importante você cortar direitinho. Essas partes aqui, para ficar tudo no tamanho certo. Se você cortar errado, vai dar desigual o tamanho. Mas é simples. Depois que dobrar todas, a gente vai dobrando essa partezinha aqui, ó. Pronto. Depois que dobrar, basta a gente passar cola em cada um desses aqui. Basta uma gotinha só da cola instantânea que eu estou usando, né? Se você usar outra cola, demora mais para secar. Você tem que ficar segurando mais tempo para ela poder secar. Pronto, já colei. Então, já temos a tampa e as laterais prontas. Agora, vamos para o próximo passo. Essa parte aqui é o berço, certo? O berço da caneca. No caso aqui, eu fiz para a caneca. Mas pode ser para mini bolo também. Na arte, você vai encontrar tanto esse berço aqui para a caneca, como vai encontrar a outra, que é só redondo, para o mini bolo. Então, vamos cortar aqui e é bem simples. Primeira coisa, eu vou tirar todo esse branco das laterais e esse daqui eu vou cortar com o estilete vazando. Eu vou fazer logo o corte com o estilete, que é para você ver como é que a gente faz, ó. Primeiro, você posiciona ele no vidro e vai passando o estilete na linha. Com cuidado, dá certo, ó. Devagarzinho, você corta perfeitamente isso aqui sem precisar de uma máquina. Às vezes, a pessoa não faz esse corte porque não tem uma máquina, mas com a mão, com o estilete assim, dá para fazer também, ó. Pronto, já cortei, ó. Se ficar um pouquinho assim, uma restinha amarela, não tem problema não. Isso aqui não vai alterar o resultado final, não. Aí, agora que a gente cortou a parte de dentro, eu vou cortar essa parte de fora, retirando todo esse branco. Pronto, já cortei, ó. Retiramos todos os brancos. Agora, onde tiver linha, a gente vai dobrar, certo? Linha aqui, ó. Aí, dobra. E aqui também, dobra. Todos eles, você dobra para o lado de dentro. Pronto, dobramos todos. Agora, depois de dobrar, que entra essa parte aqui. Essa parte aqui, a gente precisa de três pedaços desse. Um, dois, três. O outro, eu ainda vou cortar. Por isso que eu disse que é oito folhas para fazer uma caixa dessa. Esse pedaço aqui é para tampa, certo? Você vai colar aqui no fundo da tampa, porque aí vai deixar a tampa mais firme e ainda vai ficar mais bonito. Se você quiser colocar uma foto aqui, também pode. No lugar desse, dessa frase aqui, pode colocar uma foto. Também fica muito bonito. E outra, eu utilizei o papel usado. Esse papel aqui, eu já tinha impresso. No caso, eu tinha esquecido de colocar a foto aqui. Aí, imprimi. Estava errado, não perdi. Peguei o outro lado da folha e imprimi isso daqui. Então, caso aconteça isso, você pode utilizar o papel, reutilizar o papel para não ter prejuízo. E agora, só cortar esse daqui. É bem simples. Pronto, cortei aqui uma parte. E eu já tenho outro pedaço aqui, que é papel usado também. Foi de um vídeo que eu fiz do Kit Lucas Neto. Aí, eu vou pegar o papel que eu já cortei, coloco aqui e faço o mesmo corte novamente. Isso, se você não tiver impresso. Você pode imprimir também. No caso aqui, é porque eu não imprimi. Então, eu estou cortando aqui por esse, para fazer outro molde. Pronto, pessoal. Então, já estou com o material da tampa cortado. Vou deixar ele aqui. E estou com as duas bases do fundo cortado, que é do berço. A gente vai colocar agora. Esses dois são papel usado. Então, o que eu vou fazer? Essa parte não pode aparecer. Então, eu vou colocar para baixo. E agora, a gente vai colar no fundo. Para colar, primeiro, essa parte tem que ficar assim. Para aparecer o branco em cima. Então, eu vou colar o branco aqui. Essa parte aqui do desenho, você bota para baixo. E é bem simples. Você vai passando um pouquinho de cola em cada aba dessa e vai colando. Colou o primeiro. Aí, você vai passando uma a uma, até fechar o pacote. Até colar todos os seis lados. Pronto. Então, colei todos os lados. Colei. O que aparece dentro é o branco. Essa parte do desenho não vai aparecer. Ela vai ficar para baixo. E agora, a gente vai concluir essa parte aqui para poder finalizar a caixa. Vamos pegar as seis laterais, certo? As seis laterais e vamos colando uma a uma aqui, em cada parte dessa. E é bem intuitivo. É bem simples. É fácil de fazer. Passou cola aqui. Aí, você já emenda aqui. E pronto. Só segurar um pouquinho, porque a cola seca rápido, a cola instantânea. E você vai fechando um a um. Pronto. Já terminei de colar os seis lados. E eu estou percebendo que esse fundo aqui amarelo, desse beço, não ficou legal. Eu não gostei do rosa com o amarelo. O que eu vou fazer? Na arte, eu vou deixar o outro, desse fundo aqui também. Vou colocar esse fundo aqui da tampa. Aqui também vou deixar os dois. Se você quiser o amarelo, você faz o amarelo. Se quiser o rosa, você faz o rosa. Porque cada pessoa tem um gosto diferente, né? E eu, às vezes, eu erro nessa combinação de cores. Mas, enfim, você entendeu e com certeza você vai ter um bom gosto melhor do que o meu. Agora que a gente fez essa parte, colamos aqui, vamos colar o fundo aqui, ó. E o fundo, eu vou pegar outro papel, aquele usado que a gente fez, e vamos colar aqui. Bem simples. Só passar a cola, ó. Você passa aqui, ó. Fechando cada pedaço desse. Pronto. Aqui não dá para ver que o papel era usado. E ainda reforça o fundo. O fundo fica mais forte, mais firme. Melhor. Colou. Virou. Depois disso, ainda falta outra coisa muito legal. São os apliques. Esses apliques aqui, você vai escolher seis deles para colocar nas laterais da caixa. Eu vou cortar aqui, vou colar para você ver como é que fica. Se você não quiser aplique, você não coloca. Mas eu acho bonito com aplique. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Então, eu vou cortar aqui. É bem simples, ó. Cortar na mão mesmo. Não precisa da máquina, se você não tiver. E você vai cortando e deixando uma bordazinha branca. Pronto. Já cortei os apliques, ó. E agora, a gente vai colar aqui na lateral da caixa. Muito legal. Mas antes, deixa eu colocar logo aqui a tampa. Para a gente poder fechar ela e colar com a caixa fechada, ó. A tampa, ela está desse jeito, né? A posição correta. Quando você abre, ela vai ficar assim. Aí, essa imagem tem que entrar aqui, certo? Para não ficar de cabeça para baixo, ó. Assim e assim. Só isso. Aí, você cola. Só passar um pouquinho de cola aqui, ó. Pronto. Aqui já era. Já colou. Já ficou firme. Como eu disse, você pode colocar uma foto também. Da mulher aqui. Se você quiser. E agora, a gente vai fechar. Ó. Aí, a nossa caixa fica desse jeito. Sem o aplique. Já é muito bonita. Já fica legal. Mas, com o aplique, ela vai ficar melhor ainda. Você pode colar esse aplique com fita dupla face. Para ela ficar mais alta. Dar um efeito de 3D. Ou pode colar com cola mesmo. Um pinguinho de cola assim. E você passa. Coloca assim, ó. Fica legal. Você escolhe. Agora, é melhor com fita dupla face. Porque fica mais alto, sabe? Fica com o efeito 3D. Fica bonito. Mas, como eu estou sem a fita dupla face aqui. Eu estou colando com cola. Gente, essa caixa vai estar gratuita para vocês aí na descrição. Vou abrir assim para ficar mais fácil colocar. Essa caixa vai estar gratuita para vocês aí na descrição. A única coisa que eu peço para vocês é deixar o like. Se inscrever no canal, né? Para ajudar esse trabalho a crescer. Eu estou postando aqui vídeo todo dia. Sempre com uma coisa legal. E com arte gratuita para vocês. Então, quem puder. Eu agradeço demais o seu like, seu comentário. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ó. Caixa explosão do dia das mulheres. Ou caixa explosiva. Muito legal. Muito bonito, ó. Quando a gente tira a tampa, ela se abre assim. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve. E volte aqui nos próximos vídeos. Assiste a nossa playlist aí. Que tem vários produtos do dia das mulheres. Obrigado pela atenção. Fica com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho